Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Leo Gaglioli e hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho do Road Redemption, que é um sucessor espiritual do Road Rash. Bom pessoal, eu não sei se vocês lembram do Road Rash, que foi um clássico, principalmente no Mega Drive, que era aquele jogo de moto, onde a gente tinha que ficar batendo nos outros pra progredir, né? Ele tem um teorzinho assim de violência, mas que era super divertido, né? Ele tinha... eu lembro que o Mega Drive, ele parecia muito com a câmera, assim, do Super Hang-On, mas era mais livre, né? A gente podia explorar mais e podia dar umas pancadas nos caras. Eu gostava muito desse jogo. Esse game é uma franquia que a EA basicamente abandonou e o Road Redemption veio resgatando isso, né? E eu achei muito legal resgatar essa ideia. Esse não é um jogo tão novo, mas eu queria muito trazê-lo aqui no canal, até porque é fácil encontrar ele por um preço acessível em promoção. Então, vamos embora aqui pro Road Redemption. Quero mostrar pra vocês um pouquinho do jogo, tipo, da gameplay, quais são as opções, falar um pouquinho sobre tudo desse game aqui. Então, vamos embora. É um game muito rock'n'roll, né? Aqui no começo da tela a gente já tem a opção de continuar a campanha, né? Eu abri ele aqui um pouquinho antes pra testar, mas dá pra gente fazer um novo, né? Jogo rápido clássico, escolho um circuito que abre tudo, tem o modo online e tem algumas opções. A trilha sonora dele é muito irada. Aqui, em opções, a gente pode procurar um servidor pra jogar, mas não vou fazer isso agora. Vou abrir primeiro o jogo rápido clássico, que eu acho que é mais o nosso objetivo do que o modo campanha. Ele dá umas dicas ali, ó, na passagem da tela. Desvio dos ataques com armas brancas para preparar o contra-ataque. Aqui a gente pode escolher as motos, ó. Motos bem erradas, né? O Harley Davidson, é, no começo a gente não vai ter muita coisa desbloqueada, né? A gente vai ter aqui uma Rundo, uma BMG e uma Harley Davidson. Eu acho essa aqui vermelha mais zerada, mas eu vou de Harley Davidson porque eu sou estradeiro. A gente também pode adicionar algumas coisas aqui, ó. Nitro, no começo não dá pra usar. Vamos lá. E aqui tem aqui alguns cenários. Pô, tá bem bonito o visual desse game, né? Pelo menos aqui no... nas fotografias. Corrida no deserto, planaltos raivosos, caminhões explosivos e o resto tá bloqueado. A gente precisa, na certa, jogar um pouco antes. Vou abrir então, vou mostrar um pouquinho desses três primeiros cenários aqui. Vamos de planaltos raivosos. Loja. Todo o dinheiro e compras da loja são perdidos quando você morre. Legal. Então isso significa que no modo campanha, a gente vai ganhando grana e vai podendo comprar as coisas, né? Mas se a gente morrer, perde tudo. É, o tempo de load aí, como vocês viram, até que é aceitável. Ó, que susto, gente. Eu achei que o gráfico ia ficar embaçado no suitão. Eu já tava falando, caramba, que sinistro. Vamos lá. ZL a gente vira bruscamente. Né? Dá pra comandar. Tá bonito. O ZR, né? O botão traseiro mais conhecido no Brasil como R2. A gente usa pra acelerar. E o ZL, que é o L2, né? A gente pode fazer manobras bruscas. Vamos atrás aqui dos camaradas. Ah, aqui, ó. O Y a gente pode bater nos caras na pista. Tipo assim, o Y pra bater de um lado e o A pra bater no outro. Super tranquilo. Olha. Você é violento, rapaz. Toma, polícia. Maluco? Tô batendo firme aqui neles também, ó. Sai da reta. Na placa também. Mas... Acho que a gente vai ganhando aqui uma graninha, tá vendo? Tem um... Um contador de dinheiro ali em cima. Toda vez que a gente faz uma maldade... Hoje é dia de maldade. Toda vez que a gente faz uma maldade, vai aumentando o dinheiro ali em cima. A gente ganha pra fazer besteira. Eita rapaz. Sai da pista feia aqui também. Foi pra nome. Pelo que eu entendi, dá pra gente trocar. A arma aqui também. Pra usar a faca. Tá. Assim, o jogo aí não tem um controle muito difícil não, tá? Eu aqui sou ruim. Eu reconheço. Ó. Dá pra voltar rápido ali. Vamos ver se eu consigo dessa vez aqui. Pegar o atalho legal. É um nitro. Deixa eu ver. Ah, aqui dá pra trocar de arma. Maneiro. Tá batendo todo mundo agora também. Porrada estanca bonito, gente. Estilo... Estilo... Estilo oi de hash mesmo. O bravo é que a gente vai batendo nos caras e aí esquece de correr, né? Estilo oi de hash mesmo. Eita! Maluco, mas eu transformei ele em pó de estrela. Outro. Aí o jogo é irado. Essas músicas aí também são muito boas. Opa! Tem bônus, ó. Dependendo do ataque que a gente dá nos caras, né? A gente vai ganhando uns bônus. Pelo nível de violência. Bom, então vamos dar uma olhadinha também em outra fase. Vamos ver a corrida no deserto. A gente não ficar preso numa fase só. Ataques críticos. Quanto mais golpes você der, mais rápido você carrega o super ataque. Quando estiver carregado, segure o botão de ataque para detonar os inimigos. Então vamos tentar usar agora o ataque crítico também. Eu odeio usar ataques ali bem sinistros, né? Que jogaram de maluco pro alto, transformou eles em pó de estrela. O load desse jogo até que não é tão demorado, né? Ele demora, vamos lá, esse tempo que vocês viram aqui na tela. Eu achei que até é satisfatório. Bora! Tem até um... Um carro participando, né? Ó, tem vários atalhos. Eu vi ali que eu perdi um atalho agora no começo. Ó, calma bolada. Toma, parceiro. Toma! Tiro? Os caras estão dando tiro também. Perdi um turbo ali, ó. Se esbarrar no carro, dá pra pegar turbo. Ah lá, dá pra usar um nitro. Agora eu já usei tudo. Vamos bater nines aqui que a gente... Tá enchendo a barra em mim. Vou usar o ataque crítico. Ah, mas eu tô ruim, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Na última corrida. Que são os caminhões explosivos. Isso aqui parece que é no gelo. Vamos dar uma olhada nela também. Escudos de poder. Quando equipado com escudos de poder brilhante, o ataque de um piloto não pode ser interrompido. E o piloto pode suportar muito mais danos. Pô, legal. Então, assim, além do jogo normal, né? Já ser divertido. Eles colocaram várias mecânicas legais, né? O uso de nitro. O uso de uma forma fácil de você voltar pra pista fazendo manobras bruscas. E também na pancadaria melhorou, né? Tem bônus, tem pancada crítica. Eu gostei. É isso aqui, ó. Tem duas... Ah, a gente pode pegar os nitros na tela. Tem uns atalhos aqui, né? Bem irado. Isso aqui é, ó. O cano é bem mais longo aqui, ó. Toma de cano. Sentindo Street of Rage. Caraca, carro voando, ó. Com o tempo, a gente vai pegando um pouco melhor a jogabilidade. Toma um pouco menos de surra. Isso é normal também. Primeira vez que abriu o jogo, já tô me sentindo um pouco mais confortável. Aqui, ó, o cara do escudo, ó. Aí, ó. O ataque crítico. Quando a gente carrega, né? Opa! Caramba, cara. Será que eu vou conseguir voltar? Consegui. Cara, que irado. Que maneiro. Solta nitro. Eita! Peguei o... É isso mesmo? Rapaz, agora pode dar tiro, ó. Vamos dar tiro. Soltar o tiro neles agora. Você tá maluco, rapaz? Eu tô atirando aqui. Morri atirando. Mas olha que maneiro. A gente, além de usar as armas normais, ó. Tá pra largar o dedo neles. Achei maneiro esse lance dos atalhos, ó. Oh! Ó o bug. Achamos um bug aqui, hein. Ó o preso, ó. E agora? E agora? Tô preso dentro da madeira aqui. Ó. Coisas que acontecem, galera. Bugou. Prendeu. Acredito, cara. Olha isso. Gente. Já era, parceiro. Já era. Tu pode ser bravão. Bater pra caramba. Que tu não vai conseguir sair daí. Ó. Tá bom tudo. Já era, maluco. Já era. Prendeu. Deixa eu ver se dá pra iniciar a partida, né? Entrada. Me põe nos trilhos. Me põe nos trilhos. Então o jogo tem um modo... Como é que eu vou dizer? Prevenindo o bug, ó. Mas o bug... Saiu, saiu. Ah, o modo tem um... O jogo... Olha só como é que eles resolveram o problema. Eles criaram uma espécie de... Anti-bug, ó. Aqui o jogo tá bugado. Bugadaço. A gente pode apertar Start. E escolher... Me põe nos trilhos. É, mas... Esse modo anti-bug aqui não resolveu muita coisa, não. Vou tentar reiniciar. Já a gente achou um ponto negativo do game, né? Ainda bem que eu não jogo tão bem assim... Que eu pude achar o bug. Mas eu acredito que se você joga um pouquinho melhor do que eu... Você não vai passar por isso. Bom, pessoal. Vou parar o vídeo por aqui. Porque eu acho que já deu pra gente dar uma olhadinha no jogo, né? Ver tudo que ele tem aqui. Não quero que esse vídeo fique muito longo também, tá? Eu vou falar pra vocês que eu curti bastante o jogo. Apesar desse bug aí que a gente viu no final. Eu acho que isso é... É só um detalhe, né? A jogabilidade é bem legal. É bem divertido. Os gráficos são bons. Muitas coisas boas foram adicionadas aos jogos, né? E assim, é um game indie que a gente não fica esperando tanta coisa assim, né? Com um triple A da vida. E é um jogo que dá pra se divertir muito, muito. Eu ainda não pude usar o modo multiplayer. Mas só pelo que eu vi aqui do jogo, já dá a impressão de que o modo multiplayer vai ser muito bom. A trilha sonora, vocês devem ter escutado aí... Pô, muito legal. Ó, que bem, bem caprichado mesmo. Eu curti bastante. Quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Lembra de deixar o like aí. Pô, isso ajuda pra caramba. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e liga as notificações pra saber que não tem vídeo novo. Quero agradecer muito a todos os apoiadores aqui do canal. Graças a vocês eu tô podendo continuar esse projeto. Eu tô super feliz. Então se você também quer fazer parte desse grupo de membros apoiadores do canal, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder se inteirar dos benefícios dos apoiadores. Tá bom? Outro agradecimento especial fica pro inscrito aqui do canal, o Aloysio, que sempre cede esses games e foi ele que cedeu esse game pra mim pra que eu pudesse fazer essa review pra vocês. Beleza? O vídeo fica por aqui. Um beijão e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri